Bolo de bolacha? Eita lasqueira, que nós não temos um bolo de bolacha, fia! Olha só o tanto que o nosso bolo tá bonito! Se ele tiver ficado gostoso, igual ele tá bonito aí, arrasando, fia! Nossa mesa harmoniosa tem uma receita nova, bolo de bolacha! O dia que vocês estiverem sem farinha de trigo aí, ó, tem uma bolachinha aí, faz um bolo gostoso e dá tudo certo! E olha só a textura que o nosso bolo de bolachas ficou! Está exatamente igual um bolo tradicional! Deu aquela vontade de comer um bolo bem gostoso e não tem farinha de trigo em casa, mas você tem aí um pacote de bolachas? Então anota essa receita que hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de bolacha! Para isso nós vamos utilizar ovos, achocolatado, manteiga, açúcar, bolacha maizena e fermento. Não vai leite e não vai farinha de trigo nessa receita de bolo, tá? Vamos começar? Para a nossa receita de hoje eu separei 4 ovos, 5 colheres de açúcar, 5 colheres de achocolatado, 10 bolachas, vocês vão colocar ela aí dentro do copo do liquidificador, para a gente poder bater isso aqui tudo. 2 colheres de margarina ou manteiga, fica a critério de vocês, tá? E agora nós vamos bater isso daqui até ficar uma mistura bem homogênea. Nós vamos untar uma forma, gente, essa forma minha aqui é número 22, com margarina ou manteiga e vamos polvilhar achocolatado nela. Agora vamos colocar aqui um pouquinho de achocolatado e vamos terminar de untar a forma inteira. A nossa massa já está batida, agora é a hora de colocar o fermero. E para finalizar, 50 gramas de coco ralado sem açúcar. Vamos bater muito bem e o nosso bolo está pronto. Massa do bolo devidamente batida, vamos colocar aqui na nossa forma. E vamos levar para assar no forno pré-aquecido a 160 graus por mais ou menos 35 minutos, tá? Esse tempo vai variar de acordo com o forno de vocês. O meu aqui é um forno elétrico com resistência inferior e superior. Se você for assar no forno a gás, coloca ele aí a 180 graus, tá gente? E prestem atenção, o ponto do bolo assado é exatamente igual a um bolo tradicional. Espetou o palito, ele estando limpo, o bolo está pronto. Lembrando que bolo nenhum a gente abre o forno antes de 30 minutos. Vamos levar para assar. Nosso bolo de bolachas ficou pronto, gente. Olha só o tanto que esse bolo ficou bonito. Eu desenformei ele aqui, ele já esfriou. E eu vou partir agora para a gente ver como é que ficou essa textura por dentro, gente. Porque ele é novidade para mim, do jeitinho que está sendo novidade para vocês. É uma experiência. Olha só a textura do nosso bolo, gente! Vamos ver. Olha a maravilha. Olha que bolo mais fofo. Vou ver se prestou. Espera aí. Hum, que trem bom! Gente, que delícia que ficou o nosso bolo de bolacha! Arrasamos! Hum, que trem bom! Meus amores, nós vamos encerrando a nossa receita de hoje por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da receita, do vídeo. Se gostaram, curte o vídeo para me ajudar a divulgar o canal. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a essa receita também. E me conte aqui nos comentários até onde a minha receita de bolo de bolacha chegou. Beijo carinhoso para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!